O azul e o branco tomaram conta do auditório deste curso de francês no bairro do Derby. O espaço estava lotado de torcedores confiantes. A força vinha de forma tradicional e também original. Manon e Floriano são namorados de férias no Brasil. Os franceses decidiram assistir a final da Copa do Mundo na companhia, claro, dos conterrâneos. E somos aqui no Brasil, no país de futebol, então pra nós é o dia de ganhar. Vamos tomar uma outra estreia aqui, a segunda, porque é muito importante para nós. Allez, Leblanc! Pascal acompanhou a última vitória da França há exatos 20 anos. Por isso, não abri a mão do amuleto. Essa bandeira já tinha no ano 98, pela primeira Copa da França. Então espero que ela vá nos trazer sorte. E aproveitou para arriscar um palpite. Eu acho que 2x1 para a França seria um bom placar. Início de jogo e começa a espera pela vitória francesa. Aflição, momentos tensos, mas pensamento positivo. E perto dos 20 minutos de jogo... Porém, 10 minutos depois de uma decepção. Gol da seleção croata, mas ainda não era o fim para os franceses. Segue o jogo. Falta da Croácia, bola da França e mais torcida. É, parece que o apoio moral surtiu efeito. Final do primeiro tempo e a França está com a vantagem. Os franceses seguem com a torcida no segundo tempo. E aos 13 minutos, muita festa. França 3, Croácia 1. E não parecia que ia acabar assim. Faltava o dele, Mbappé. E ele fez. Mas, 3 minutos depois, a Croácia marcou o segundo gol. Que jogo movimentado. E foi assim até o final, quando a França venceu por 4 a 2. A França e a Croácia nunca haviam se enfrentado em uma decisão de futebol. A Croácia buscava o primeiro título, mas a França não deixou. Foi o campeão mundial, que agora se iguala a Argentina e a Urubana. Clara tem 7 anos e já pôde ver o país de origem ganhar o título mais importante do futebol. Perguntei o que ela achou do jogo. Foi bom, nós ganhamos. Tivemos muita sorte, disse a garota. Perguntei se ela estava feliz. Sim, muito. Respondeu. E Floriano não perdeu tempo. Atualizou logo a camisa com a segunda flor. Ou melhor, estrela. E Floriano não perdeu tempo.